É, CR7, parece que agora a coisa ficou feia, né? Ixi! É, meus cavalos voadores, a galera acaba de lançar mais um personagem para combater o CR7. De novo, cara, pô! Hoje apresento o novo personagem invisível do Free Fire. É, meu parceiro, como você viu no título, na thumb, hoje testaremos o novo personagem invisível do Free Fire. Duido, só bora! Bora! Hora do show! Demorou, rapaziada! Mano, a Garena tá doida, vuma tropa. Não, eu sou louco, eu tô louco. Pra quem não tá ligado, a Garena vem lançando muitos personagens, né, rapaziada? É verdade. Se liga, clicando aqui em personagem, ó, Dimitri, Tiva, Skyrim, só um personagem apelo não, né, doido? É! Mas você não tá pra baixo, rapaziada? Nessa nova atualização, chegou dois personagens de novo, né? Não me diga! Se liga, Leon... Que lindo, cara! Ó, guioto, rapaziada! Achei bonito, viu? Olha esse personagem, minha tropa! Coisa mais linda! É o menino de papai, é! Parece que é um novo personagem invisível do Free Fire, doido! Aqui no Brasil, não dá pra comprar ele, né, rapaziada? Ó, quando eu quero comprar, se liga, comprar... Ó, ó, carregando... Que susto, cachorro, nossa, velho! Esse item estará disponível em breve, rapaziada! Hoje, não vai ser os primeiros a testar esse novo personagem no Free Fire, vô! E esse personagem aqui, o Otto, já chegou na gringa, vô, rapaziada! Mano, a vida aí deve ficar invisível no mapa, não sei, né, rapaziada! Maluco, vamo testar no vídeo de hoje, vamo entrar no servidor gringo aqui, né, rapaziada? No servidor do Walkie! Se liga, rapaziada! Eu vou me mudar aqui, demorou? Vou fazer uma viagem, partiu, vô, matropa! Partiu pro servidor do Walkie, partiu pra tentar esse personagem a pé mão, vô! Demorou, rapaziada! Doido, eu acabei de jogar minha conta gringa aqui! Se liga, filho, filho! Tiro 12, 6A, demorou, matropa, vamo ver se o personagem chegou mesmo, vamo ver, rapaziada! Será? Se liga, matropa nos eventos, uxi, duido! Esse punho aqui é novo, rapaziada! Uxi, rapaziada, vamo ver se chegou o personagem, se liga, chegou o novo punho! Que coisa, não! Ó, se liga, vou cair em eventos, ó, rapaziada, parece que ele chegou, só não tem aonde, rapaziada! Oh my god, e o cego, filha da... Se liga, doido, vindo aqui em personagem, ó, personagem, vamo ver, rapaziada, se ele chegou mesmo, cadê ele, cadê ele, cadê ele... Meu Deus, mas que cara cego, mano, tu é doido! Aqui, rapaziada! Otto, se liga, matropa! Coisa mais linda! Vamo clicando em comprar pra ver se ele chegou, comprar! Ó! Tô passada, chocada! Ô, rapaziada, ele chegou, doido! Que isso, matropa! O personagem invisível chegou! Oto é um pesquisador da escola poliscientífica, interessado em misturar engenharia e memória! Caralho! Onde isso aqui, rapaziada? Chegou o mínimo, doido! Hehe, boy! Onde esse personagem, minha tropa? Imagina se não deu o desse apelão, rapaziada! Olha só! CR7, você que me aguarde, vô, doido! Foda! Aaaaaaah! É, 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 é... Se liga, rapaziada, eu vi que tá na recarga também, vamo ver se ele chegou na recarga! Aqui, doido, se liga! Oto, uma tropa! Parece que se você recarregar quarenta e nove diamantes, cê ganha ele, né, rapaziada? Se liga! É, tá bom! Com duzentos diamantes, a gente ganha essa caixa, rapaziada! É mesmo, é? Com mil diamantes, a gente ganha esse pacote, doido! Se liga, rapaziada, no pacote dele! Olha! Vamo tentar testar a vida aí no vídeo de hoje, demorou uma tropa! Vamo ver, né? Se é mais a pergunta que o CR7, eu vou tentar recarregar aqui na minha conta gringa, eu tô com onze diamantes, rapaziada! Não dá pra pegar, né? Doido, vou tentar recarregar aqui, eu vou tentar, só bora! Bora! Uma eternidade depois... Ó, rapaziada, acabei de recarregar aqui, doido, se liga, ganhei uma raposa! Melhor do que nada! Ó, eu vou equipar rápido, demorou uma tropa, raposa prateada, veio pra te ajudar! Pagamento bem sucedido, ó, o diamante já caiu, rapaziada! Demorou, vamo ver se o personagem desbloqueou? Se liga, rapaziada! Opa, rapaz! Olha isso aqui, minha tropa! Olha isso aqui, doido! Quarenta e nove diamantes, a gente já pega aí, viu? Vamos coletar logo, né, rapaziada? É, ué... Olha esse personagem, doido! Que lindo, rapaziada! Ó, vamo equipar? Se liga, rapaziada! O que é isso aqui, doido? Será que a habilidade é a pena, rapaziada? Eles tão deixando a gente sonhar! Ó, personagem, vamo ver, doido! Revela a posição de oponentes em até 25 metros de distância depois do abate... Não entendi esse final... Puxi, eu não entendi essa habilidade não, rapaziada! Eu também! Esse personagem não é invisível, rapaziada! Eu não sei! Se liga, minha tropa! Subi nível! Vamo ver se dá pra subir! Ó, subi nível! Hum, cinquenta coisas pra subir! Vai valer a pena! Ó, subi nível! Olha só! Ai, papai! Nível dois, rapaziada! Se liga! É... Já o porro! Ó, vamo ver se dá pra subir no nível três! Mua! Não dá, rapaziada! Ó isso aqui, 250! Que pena! Vamo testar esse novo personagem, né, minha tropa? Vamo ver se ele é mais apanhando que o CR7! Vamo ver se realmente ele é invisível! Vô, rapaziada! Será, meu? Será? Que comece os testes e os CR7 que me aguardem! Vô, rapaziada! Só bora! E lá vamos nós! Ó, rapaziada! Chegamos aqui no lobby! Doido, dá pra ver que a habilidade dele não ativa, né, rapaziada? Tá bom! Se liga, minha tropa! A habilidade dele é passiva! Agora eu entendi! Realmente! Rapaziada, mano! Mano, mano, mano! Agora é a hora, rapaziada! Agora é a hora de ver se a gente tá invisível mesmo, doido! Agora é a hora! Vamo ver, minha tropa! Se liga! Meus oponentes aqui... Vamo ver, rapaziada! Só bora, doido! Só bora testar esse personagem! Hora do chão, pau! Sua batalha! Seu estilo! Tá, beleza, rapaziada! Mano, na habilidade lá, disse que se eu abater um inimigo... Eu já ganho... Eu já ativo minha habilidade! Demorou, rapaziada! Eu preciso que eu venha um gol de tenha treta, né, rapaziada? Se liga! Vai ser aqui mesmo, rapaziada! Observatório! Ó, lá, ó! Tem gente caindo! Se liga! Outro caiu! Ó, por lá! Vamo ver, rapaziada! Doido! Eu quero treta, vou! Demorou, vamo lutear por aqui... E vamo ver se a gente acha um oponente, né, matropa? Vai, vai, vai! Vamo lutear aqui de boinha, né, rapaziada? Porque eu acho que essa habilidade aqui fica invisível, né, matropa? Se liga, covetinho, mochila... Uh, rapaz! É tiradeira, doido! É um oponente, doido! Preciso ficar esperto, doido! Ó, MP40... Meu ult já tá bom, né, rapaziada? É verdade! Doido, eu vou tentar chamar atenção, rapaziada! Siga, eu vou tirar pra cima! Tem, 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 tem! Ó, tem, tem, tem! Atirei, rapaziada! Vamo ver se esse personagem é invisível, rapaziada! Cês conseguem me ver, né, rapaziada? Ô, doido, se eu quero um cara por aqui, doido... Na moral, só pra testar estabilidade... Olha... Se liga, rapaziada! Por aqui tá tudo tranquilo, não caiu em ninguém! Doido, vou tentar pegar esse carro pra achar um cara pra testar estabilidade, rapaziada! Porque não é possível, doido! Será que os caras não tão me vendo, rapaziada? Por isso que não tá roxando em mim, doido? Se liga, vamo dar um roubei por aqui, rapaziada! Pra ver se a gente acha um cara, doido! Porque não é possível, rapaziada! Será que eles não tão me vendo, doido? Isso, 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 isso! Ô, rapaziada, um cara, doido, um cara, um cara! Ô, calma, calma! Agora é a hora, rapaziada! Será que nós tamos invisível pra ele? Se liga, rapaziada! Desce do carro! É agora, rapaziada! Achei um cara, se liga! Eu vou definir! Vamo ver se ele consegue me ver, rapaziada! Vai! Ah, doido, ele tá me atirando! Será que ele tá me vendo, doido? Hum, se bem que é um boot, rapaziada! Ó, vamo ver se as balas dele pegam em mim! Ó! Calma, calma, calma! Vamo ver se as balas dele pegam em mim, rapaziada! Atira aí, bobão, vai! Atira aí! Atira, doido! Ó, dá uma bala nele! Ah, matei! Ô, rapaziada! Doido, parece que o cara tava me vendo, doido! Ó, minha vida, como é que ficou, doido? Tá doido, rapaziada! Até agora eu não entendi a habilidade desse personagem, rapaziada! Não é possível, doido! Vamo tentar encontrar outro cara, doido! As mães seguras diminuírem em 40 segundos! Vamo ver se a gente acha mais alguém, rapaziada! Não é possível, doido! Pra que esse personagem serve, né? Na moral, né, rapaziada? Ó, outro cara aqui, doido! Ô, doido, será que tá me vendo, rapaziada? Vamo pra cima dele? Se liga, eu vou de carro, ó, rapaziada! Vamo ver esse personagem invisível mesmo! Vai, vamo pra cima dele! Ó! Ó, calma! Vai, me atira aí, me atira aí, doido! Me atira aí, rapaz! Vai! Me atira aí, doido! Vamo ver se ele tá conseguindo me ver, rapaziada! Vai! Ó! Vamo ver, vamo ver! Calma! Tô com um zinho de vida, rapaziada! É agora, doido! É da hora da verdade! Vai, vai! Ô, doido, será que não tá me vendo, rapaziada? Eu não quero atirar, doido! Os boot atira, né? Vamo dar um tiro de USP! Deu um tiro de USP na canela dele! Doido, ele não tá me vendo, rapaziada! Será? Se liga! Ele tá atirando o Nel, mas não tá atirando em mim, doido! Que isso, rapaziada! Será que eu não tô me vendo? Será? Se liga, eu não tô me dando dano! Ó, rapaziada! Eu tô aqui, doido! Será que esse personagem invisível mesmo? Vou tentar atirar, se liga! De capa! Não tô entendendo nada, doido! Ninguém tá me atirando, se liga! Eu tô te burra! O a... Oxi! Minha gente tinha caído, doido! Aham! Hum, ele tá conseguindo, rapaziada! Ó, doido! Ó, isso! Se liga! Revela a posição dos oponentes em até 30 metros de distância! Depois do abate, a informação é compartilhada com campanheiros! Eu não entendi o foi nada, doido! Se liga, rapaziada! Depois do abate que falava aqui... Mas eu tô matando todo mundo! Não tá mostrando nada! Não tô ficando invisível! Não tô gostando, não, com a arena! Ó, vou matar esse! Ó! Não entendi o foi nada, rapaziada! Ó, vou matar mais aquele, ó! Matei mais um! Oxi! Apareceu o vermelho no mapa, rapaziada! Será que a habilidade de ele é assim, doido? Doido, não é possível que esse personagem é fraquinho assim, doido! Se liga, rapaziada! Vamos puxar aqui em cima, que aqui tem cara que o personagem falou, né, Matropa? Vamos ver! Vamos ver se tem cara por aqui mesmo! Doido, será que a habilidade de ele é só isso, Matropa? Ah, não é possível, galera! Pensava que havia um personagem mais apenas com o CR7! Tem cara aqui! Eu vi um cara... Oh, tá escondida! Hum! Tomou na cara, doido! Ó, agora não mostrou, rapaziada! Hum, agora não sei, rapaziada! Na moral, Garena! Inventa o personagem mais apenas com o CR7 aí, doido! Que cuspa bola de fogo pela bunda, pelo menos! É o quê? Pô, rapaziada! Outro cara aqui, ó, satisfatório! Toma na cara, rapaz! Doido, parece que quando eu mato um cara e eu tô 30 metros de distância do outro... Mano, parece que aparece a posição do cara, rapaziada! Agora entendi! Mano, que habilidade fraca, Matropa! Doido, na moral, rapaziada! Ninguém vai usar esse personagem, doido! Poxa, pra que que serve mouco, né, Matropa? É, ué! Se liga, rapaziada! Doido, acabei de entrar contra o squad aqui, eu descobri, rapaziada, que esse personagem é mais apêmono contra o squad, se liga! Eu vou puxar 1.500 aqui e cês vão ver quanto é apêmono aqui, rapaziada, se liga! Ó, rapaziada, vamo ver se a gente acha um cara pra gente matar! Só se liga na habilidade dele, rapaziada! Só se liga no minimapa lá, ó! Ó o que vai acontecer, ó! Tem um cara ali, um! Vou dar peito mesmo, ó! Um, um! Ah, tirou a cara, foi! Vamo roxar nele, rapaziada! Ó, tem outro aqui! Um! Um! Tem um ascense, Voodog! Se liga, vou finalizar esse cara, rapaziada, olha o que vai acontecer, ó! Um, dois, três... Ah, tem outro ali, finaliza, finaliza! Ô, rapaziada, olha o mapa! Olha o mapa, doido! Vocês entenderam, rapaziada, a habilidade dele, se liga, vou matar esse! Pai, tem ascense, ó, doido, se liga! Que tem ascense, doido! Um, dois, três, ó! Ô, rapaziada, revela a localização dos outros malucos, rapaziada! Não é nossa, doido! Esse personagem aqui não é invisível, né, rapaziada? Mas vai ser muito apêmono aqui no culto squad, rapaziada, muito apêmono mesmo! Olha só! Vou finalizar esse vídeo por aqui, demorou uma tropa! Esse personagem é mais ou menos, né, rapaziada? Garena, lança o personagem aí pra bater vídeo com o CR7! Rapaziada, mano, vai vídeo hacks primeiro que da descrição aí, como foi no início do vídeo, demorou uma tropa! Se quiser ganhar diamante, pá! Rapaziada, mano, vou finalizar o vídeo por aqui, comenta o que você achou desse personagem! E é isso, matropa, o vídeo foi esse! Deixa eu ver se faz com o canal, o vídeo foi esse, vai ver, pá! Lô?